E aí galerinha, belezura? E aí as meninas? E os meninos? Só animação né? Aqui é o canal que quem faz alegria é vocês, certo né? Demorou né? Mas deixa o like aqui pra nós. Ó, hoje a gente vai fazer um croquete de carne e vou ensinar o jeito mais fácil de você preparar essa receita com poucos ingredientes e com ótimas dicas pra você não errar. A gente tá aqui com 500 gramas de carne, a receita você pode usar de 500 até 700 gramas de carne moída, de preferência que você possa moer duas vezes. Não moer duas vezes, dá pra fazer sem moer duas vezes. Na vasilha aqui a gente colocou duas colheres de sopa de óleo ou manteiga, se você tiver na sua casa. A gente vai refogar essa carne aqui ó. Junto com a carne a gente vai colocar uma pitadinha de sal, sal é a gosto, vocês fiquem à vontade com o sal de vocês. Uma pitadinha também de pimenta do reino. Tempero baiano, eu adoro. Tempero baiano, gente, eu não sei, eu não conheço Bahia, mas eu adoro esse tempero que chama tempero baiano. Você não tem? Mas tem um tempero do chefe, tem tempero chimichurri, tem um tempero não sei o que, não sei o lá. Nordestino. Nordestino, cearense, pernambucano. Pode usar o tempero que você tem na sua casa. O importante é você fazer essa receita bem temperadinha e gostosa. Vamos usar também aqui uma pitadinha de tempero baiano. Mas pode usar páprica picante, páprica doce, noz moscado. É curr, né Tamira? É curr. E vamos usar também uma pitadinha de orégano, que faz alegria do povo aí, quem gosta de orégano. Agora a gente vai também espremer três dentes de alho aqui. O alho pode ser amassado, já que eu estou amassando, ou picado. Fica a sugestão de vocês aí, que vocês quiserem usar, tá bom? Todos os temperos aqui, agora a gente vai mexer nessa carne para ela refogar. Agora a gente vai deixar aqui para uns dois, três minutos, até cinco minutos, até essa carne dar uma refogada e perder essa coloração avermeiada dela. Nossa carne refogou, tá bem refogadinha. Agora a gente vai colocar uma cebola média picada. E vamos deixar mais dois minutos, até essa cebola refogar aqui, ó. Agora a gente vai colocar três colheres de sopa de extrato. Tem que ser extrato, gente. Não pode ser aquele molho ralo. Agora vamos deixar mais dois minutos, ou um minuto só, com esse extrato aqui refogando aqui, ó. Que é tipo, dar uma fritadinha nesse extrato. Essa receita vai um ingrediente, que eu sei que muita gente vai reclamar, vai falar que faz mal. Mas quando você faz bolo, quando você faz torta, você não usa óleo? Não é, Tamir? Não usa? Então, aqui para fazer o crocrete, a gente tem que colocar 100 ml de óleo aqui. Que isso aqui é o que vai fazer da liga, é o que vai fazer a gente empanar ele e modelar ele, para depois a gente fritar. Então você tem que colocar esse óleo. Pode ser óleo, pode ser manteiga. Não precisa ser o óleo, não. Colocou o óleo, agora a gente vai vir aqui. Você tem opção. Colocou o óleo, começou a querer fritar. A gente vai colocar 200 ml de leite, 200 ml de água. Uma xícara de chá, que a minha medida da xícara é 200 ml. Não quer usar leite, pode ser 400 ml de água. Quer usar só leite, 400 ml de leite. Mas eu gosto de mesclar, para ficar em questão da receita mais barata. E fica o mesmo sabor, gostoso do mesmo jeito. Então, 200 ml de leite. E 200 ml de água. Agora a gente vai mexer. E vamos colocar cheiro verde a gosto, cebolinha, salsinha ou coentro. O que você tiver, o que você mais gostar. Agora aqui, a gente vai baixar o fogo. E você vai experimentar, para ver o ponto do sal. Se está bom, se precisa mais de tempero, se quer colocar uma pimentinha. É nesse ponto aqui, que você vai experimentar. Aí você fala assim, Adilson, está passando o sal. Não se preocupa, porque a gente vai usar duas xícaras de chá de farinha de trigo. Ó, a medida, uma xícara. Vamos colocar aqui, esparramando aqui a farinha de trigo, ó. Agora você vai mexendo, misturando essa farinha de trigo. E a gente tem que deixar ela aqui, ó. É assim, mesmo que ela vai secar, você tem que deixar aqui no fogo. Para cozinhar essa farinha de trigo. Para ela não ficar com gosto de cru, quando a gente fizer o crocrete, ó. Então você vai mexendo, e deixa no fogo baixo. E vai mexendo aqui para uns 5 minutos aqui, ó. Vou até trocar de colher, porque você vai mexendo e vai amassando assim, ó. Ó, acabei de desligar o fogo. E se deu 5 minutos aqui, o que é que a hora que a gente vai fazer? Vamos reservar. Vamos esperar esfriar, porque a gente vai ter que dar uma amassadinha. Igual a gente faz massa de coxinha, massa de risóleo, pastelão. Então espera um pouquinho esfriar, porque eu não vou pôr a mão aqui, senão tá quente, né. E aqui também dá para consertar o ponto do sal. Se você experimentou aqui, se tá sem sal, dá um pouquinho, joga um pouquinho de sal aqui. Porque aí na hora que você sovar aqui, aí o sal mistura e fica bacana o tempero. Ficar a massa esfriando, você vai colocar no balcão e ainda tá quente, gente. Cuidado. Colocar aqui para a gente dar uma sovada na massa. Quando você fizer, se a sua massa estiver muito mole, você fala assim, tá muito pregando. É só você pegar com a mão e polvilhar com farinha de trigo aqui. Mas não vai ser o meu caso não. Ela tá no ponto ideal aqui, do jeito que eu fiz aqui, ó. Sovou por uns 3, 4 minutos. Agora a gente vai começar a modelar, mas ainda tá meio quente aqui. Eu vou esperar esfriar mais um pouquinho ainda. Para modelar, você pode fazer pequeno, igual aquele que é de festa. Ou grandão. Eu prefiro pequeno, porque além de fritar, fica mais gostoso e fica mais crocante. Como é que faz um croquete? Você vai enrolando assim, ó. E você tem que pegar a ponta dele assim. E não deixar a ponta fina. Então você passa com o dedo assim. É como se fosse, não sei falar para vocês, mas é como é, é isso mesmo. Ó, o tamanho, ó. Como se fosse 3 dedos. Ó, o jeito mais fácil que eu vi aqui, ó. Você já pode pegar aqui, você não precisa nem fazer bolinha. Você vai fazendo com os dedos dois juntos assim. E vai enrolando, ó. E faz de novo o dedo e enrola. Esse jeito aqui é mais fácil, ó. Aí vem. Prontinho. Tá pronto mais um aqui, ó. A gente não vai precisar de ovo para empanar essa receita. Olha para você ver que facilidade. Só a água e a farinha de rosca. Não sei quantos que deu aqui, mas esse aqui, ó. Vai depender muito do tamanho que você faz. E olha que eu fiz, sendo um pouquinho maior que de festa. Porque de festa costuma ser menor, né? É, tamanho do olho do mosquito. Aí, aqui deve dar uns 50, 60. Então, quer dizer, com 500 gramas, 600. Olha a quantidade que dá de crocrete. Você gosta de crocrete carne moída? Deixa no comentário. Você quer ver crocrete aqui no nosso canal? De frango. Tem de costela. Tem de carne seca. Deixa nos comentários se você quer essa receita que a gente vem cá fazer para vocês. Para empanar, olha como que é fácil, ó. Basta você pegar. Vou empanar só um aqui. Mas você já pode colocar 4, 5, 6 aqui dentro, aqui, ó. Para ele umedecer. Para que que tem umedecer? Porque aí você pega, sacode ele, coloca aqui na farinha de rosca, ó. Do jeito que eu estou fazendo. Vem com a colher e empana. Depois que você empanou, você pode ainda fazer esse aqui, ó. De novo, ó. Para que que a gente faz esse aqui? Para pegar melhor a farinha de rosca nele. Aí a gente vai separando aqui, ó. Olha como que eu estou fazendo, ó. Porque quando você faz esse aqui, ó. De novo, nele. Aí ele vai firmar. Que aí quando ele for fritar, ele não vai soltar a farinha. Aí vai ficar bem crocrante mesmo quando você fritar, ó. Terminei de empanar todos. Contando aqui, deu 60 crocretes. Menino do céu. Rendeu. Rendeu, viu? Quer dizer que eu podia fazer até mais se eu fizesse esse menor. Ou dar menos se eu fizer maior. Então com 500, 600 gramas de carne. Você já viu que dá para a família toda comer crocrante. Olha, com óleo quente. Agora a gente vai colocar. Não coloca muito de uma vez, viu? E não coloca um em cima do outro. Colocou aqui, não pode mexer. Você tem que esperar pelo menos um minuto. Para depois você começar a mexer. Ó, coloquei aqui. Pronto. Agora eu deixo aqui. Um minuto, no máximo dois minutos. Sem mexer. Ó, deu um minuto aqui. Agora eu vou dando uma olhada, ó. Você olha. E vai olhando. Cuidado. Na hora que você pega aqui. Sempre pega por baixo e para cima, ó. Vou deixar ficar mais douradinho ainda. Ó, quando você ver que está ficando douradinho. Você já pode tirar. Se você achar que pode estar ficando cru. Frita um. Experimenta. Porque você sabe que a coloração aqui, dependendo do óleo. Ele muda, né? O óleo mais limpo, ele demora para ficar dourado. Com o óleo mais sujo, você colocou aqui, rapidinho já está dourado. E aí, às vezes, engana a gente. Achando que já está fritinho, né? E às vezes não está, né? Então, sempre é bom você fritar o primeiro. E dar uma olhada para ver qual ponto que você tem que deixar aqui da fritura, viu? Antes que alguém fala para mim, Ai, Adil, você não refogou a carne? A carne já não está cozida? Tá, gente. Imagina que colocou farinha de trigo. E para não ficar com aquele gostinho de farinha de trigo, assim. Fala assim, parece que está com gosto de farinha de trigo. Por isso que é bom fritar. Bem fritinho. Demorou, né? Agora chegou a melhor parte. Rapaz, mas pimenta é bom, né? Agora chegou a melhor parte. Quer experimentar? Olha só que delícia. Vamos lá. Que delícia. Rapaz, se eu pudesse eu comia tudo uma vez. Mas não pode, tem que dividir aí com a família, com a Tamira, senão, né? É claro, eu estou de olho. Eu já quero pedir para você, já deixa o seu like aí para ajudar o nosso canal aí. E se você é novo, aproveita e se inscreve. Eu vou ficar muito feliz com a sua presença. Mas enquanto eu vou falando e despedindo de vocês, né, Tamira? Já falo um tchau aí. Aí vai comendo, né? É, eu também quero. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.